Vai, vai, mano, arrebenta! Vai, vai, mano, arrebenta! Peraí, 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 peraí! Ô, Bruno, vem no meu lugar e te dou minha vida, não dá, mano, meu pé já deu bolha! Obrigada! Voltou muito a punha! Não, olha isso! Acabou de dar duas bolhas gigantes, mano! E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano, no canal da The Hornet é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou gravar um vídeo muito diferente na última temporada aqui na Casa do Lago, tá ligado? É o seguinte, se vocês gostarem desse vídeo, mano, eu vou trazer muito mais! Ainda não! Mano, é o seguinte, a gente vai jogar hoje bola queimada! Mano, quem tá na escola já brincou de bola queimada, quem já é mais velho, um dia já brincou de bola queimada, e, velho, se você nunca brincou de bola queimada, você, mano, não teve infância, desculpa, você não teve infância. O que que é bola queimada pra quem nunca brincou? Mano, vai ficar um time desse lado do campo, outro time do outro lado do campo, e, mano, basicamente vai ter que jogar até queimar a pessoa. Por exemplo, ó, o Bruno tá ali, eu toquei nele, ele pegou a bola, queimou eu, porque eu não coisei, aí você taca nele e ele não pegou a bola, tá queimado. Então é isso, rapaziada, vamos começar o jogo. Ô, quem que vai ser líder de um time ali? Eu, 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 eu! Eu conto você, então. Vamos tirar porra pra escolher o time. Bruno! Marco! Eu quero! É, eu quero o Té. Eu falei o Gui. Eu vou querer o... Bocadas. Quero o Julinho. E eu quero o... James. Mano, é o seguinte, o time já tá formado, o time do Renato. Que isso? O que você quer ver em mim? Ó, você vai então... Os líderes, eles têm duas vidas. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem duas. Sério? É. Mas de verdade mesmo? É porque a gente vai começar na base. Ó, você deve ficar na base. Eu não quero começar na base, não. Eu não quero. Você quer ficar? Eu quero. Ah, então eu sou líder. Tá, eu vou começar na base então, e começa... A força 2G só. A força não vale por 2G. Não, tá ligado? É que não dá, né? Olha o tamanho do braço de diferença, né? Mas é verdade. Rapaziada, essa bola que eu comprei realmente é uma bolinha de... Mano, ela é uma ganhadora. E como que a bola começa? Pra quem? É, a bola vai ser separada por cada um, né? Eu tive uma ideia. Duas bolas pra cada um, tio? É. É duas bolas? É só uma, cara? Não, vamos fazer com mais. Mas nem fez o normal. Olha, tem que ser com uma viagem, mano. Só falando legal o jeito do jogo, mano. Então vai. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia que vai ser melhor pra todo mundo. Joga com coco ao invés de jogar com essa bola. Porque é mais massa do que ela. Mano, essa bola... É duro, mano. Não, essa não vale. Tem que ser amarela. Tem que ser amarela. Tem que ser amarela. As duas amarelininhas que é do meu não. Vamos sair, galera. Por quê? Ainda vai pra outro youtuber, isso que machucou ele muito. Joga, joga, joga fora essa bolinha. Aí, vambora. Vamos com amarela? Mano, a gente vai fazer o primeiro jogo, então, com uma bola só. Se vocês gostarem muito, a gente faz nível hard. Poupa, quem começa com a bola? A gente faz com todas as bolas. Pô? Um pô. Eu ganhei. A bola começa comigo. Vai, Marcio. Qual que é o nosso campo? Stop! Vieta! Ó meu nome, rapaziada! Se vêm vagens aí da cobertura do jogo aqui de bola quem bata. Se vêm vagens, comandante Abil... Vêm vagabundo! Vêm vagabundo! Mano, vai ser muito bom esse jogo, rapaziada! É? Não, é... É da... É da amarela? Sei lá... Ah não, vai ficar muito perto. É da branca. É da branca, de trás aí, ó. Até a branca, tá? Bora, bora, bora! É aqui! É! 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 Vai 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 vai! Sai, Chaco! Sai, Chaco! Ou é! Pega Marcio! Oh! Oh! Sai! Sai, truta! Sai, caramba! oi aqui não é que pode escanteio pode não calma 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 vai por cima boa vai mano foi queimado na cara bruno cê vai ver oi oi mira em mim E aí Toma E aí E aí E aí Aqui daqui daqui E aí E aí Matou a sua amiga E aí E aí E aí E aí E aí E aí O 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 vai o 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